Música Aparece em mudar Me caí no teu chão E não vejo solução Eu lembro então a história De toda a glútea Que amei E veio pra salvar Se não é só vida Peço um milagre O prazer O que eu possa ver Um milagre Para ter Peço agora Ao meu Senhor Onde eu andar Não vou tropeçar Pois Deus é guia o meu viver Um milagre Pela fé Sua graça Me alcançou Transformou Meu coração Hoje em dia A vida tem meu cão Um milagre Pela fé A vida tem meu cão A vida tem meus filhos O Pai na alegria Deus Me ama A vida tem meu cão Não importa o que passou A vida tem meu cão 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 Deus Eu sou o meu cão Eu sou o meu cão Poder Poder Pra me fazer Um milagre Amém Eu pedi Eu pedi ao meu cão Por onde eu andar Não vou tropeçar Pois Deus é guia o meu viver Um milagre Um milagre Pela fé Sua graça Me alcançou Transformou Meu coração E a vida tem meu cão Um milagre Pela fé Deus me prova Em seus milagres Deus o semeltecer Eu vejo em seus milagres São grande amor por mim A vida tem meu cão Eu pedi ao meu cão Eu pedi ao meu cão Por onde eu andar E não vou tropeçar Pois Deus é guia o meu viver Um milagre Pela fé Sua graça Me alcançou Transformou Meu coração E a vida tem meu cão Com milagre Com milagre Pela fé Com milagre Pela fé Com milagre Pela fé Com milagre Pela fé Fé